Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os preparativos pro chá revelação. Minha irmã tava montando a caixa de pizza pra poder colocar as forminhas de brigadeiro e beijinho. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu não consegui filmar tudo perfeitinho pra vocês, mas eu filmei. Não foi em formato de vlog, igual eu falei que eu ia fazer. Gravei algumas partes e não consegui gravar os preparativos todos. Porque é muito corrido, pessoal. É a correria da nada. E eu filmei só um pouquinho e vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final depois, tá bom? Durante a semana eu vou postando os vídeos. Então se você gostar, curta o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É ativar as notificações pra poder ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Organizar uma festa é uma correria da nada. Graças a Deus eu tive muita ajuda da minha família. Alguns parentes vieram me ajudar, minhas irmãs, minha tia vieram me ajudar. E mesmo assim eu acabei esquecendo de usar os bigodinhos e os lacinhos que eu fiz. Fiquei muito triste no final, no outro dia que eu fui lembrar. É... mas tá bom. Fazer o que, né? Acontece. As fotos e a decoração iriam ficar lindas. Eu e minha irmã viemos organizando as forminhas do brigadeiro e do beijinho. Fomos só abrindo elas e organizando na forma de pizza mesmo. Pra quando enrolar o brigadeiro e do beijinho, só colocar nas forminhas fácil. Eu não tive tempo de editar o vídeo antes. Hoje é dia 15, quarta-feira. E esse vídeo foi feito no dia 10. Começamos a enrolar no dia 10 e terminamos no dia 11, no dia do chá. Aí é só abrir o granulado, despejar no prato. E pega um pouquinho pela colher, enrola e joga no brigadeiro. E só colocando nas forminhas. Eu comprei duas latas de brigadeiro pronto e uma de beijinho pronto. Rendeu 321 brigadeiro e 158 beijinho. Começamos a enrolar os brigadeiros grandes. Depois diminuímos pra poder render mais. Na lata diz que rende 200 brigadeiros de 5 gramas. Eu não tive como ver certinho, mas o beijinho a gente fez pequenininho. Eu não pesei o peso dele, mas só que deu 158. Não chegou aos 200. O brigadeiro eu acho que renderia. Se tivéssemos começado fazendo pequenos. Aí eu fui organizando os copinhos azul e rosa pra poder colocar o mousse. Na verdade foi uma gelatina, gelatina cremosa. É uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e faz uma receita de gelatina normal. Eu usei morango pra ficar vermelho e tutti-frutti pra ficar azul. Eu comprei uma das bandejinhas num lugar diferente, no mesmo lugar que eu comprei azul. E ficou cor diferente, ó. Ficou um pouquinho diferente, mas tudo bem. Aí depois que gelou, que eu fui colocar as colherzinhas. Já na mesa. E também coloquei o granulado pra decorar. Sobrou o granulado e eu joguei por cima do mousse. Foram 50 copinhos azul e 50 copinhos rosa. 100 copinhos. Uma receita de mousse de tutti-frutti e uma receita de mousse de morango. E rendeu todos os copinhos bem cheio. Aí faz a gelatina normal. Água morna, 250 ml. Dissolve bem. Depois joga água gelada. 250 ml também. E eu esperei esfriar um pouquinho pra poder colocar no liquidificador. Coloquei o leite condensado e o creme de leite no liquidificador. E a mistura. Aí é só bater e jogar nos copinhos. Se quiser fazer um mousse normal, pode fazer também. Eu costumo fazer meu mousse uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. E meio pacotinho do suco do tang. Só que não teria o azul, né? No meu caso ali, né? Por isso que eu resolvi fazer gelatina. Aí eu fui despejando. Ficou até mais barato também. Porque senão eu teria que fazer duas receitas de mousse pra cada... pra dar os 50 copinhos. Aí é só vindo despejando. Alguns eu enchia mais e depois arrumava. Acabei derrubando um copinho depois. Na geladeira eu voltei. Peguei os que estavam a mais e arrumei. Aí você bate a gelatina azul. A mesma coisa da rosa. Despeja o leite condensado. O creme de leite e a gelatina. E bate. E... Só colocar nos copinhos azuis. E pronto. Só levar pra gelar. E depois colocar na mesa. E agora vamos fazer os bombons. Aí é só fazer o brigadeiro normal. Uma lata de leite condensado. E... Usa o chocolate que você quiser. Eu coloquei duas colheres de chocolate em pó 100% cacau. E uma colher de toddy. Pode usar só o toddy. E uma colher de manteiga. Aí levo pro fogo baixo. Eu começo com o fogo médio. Depois abaixo. Deixo pro fogo baixo. Eu mexo bem antes de ligar o fogo também. Pra misturar bem. E... Liguei o fogo. Aí fogo médio. Depois só abaixar pro fogo... Baixo. E fazer o brigadeiro. Até ele soltar da panela. Eu usei margarina, tá pessoal. Eu... Eu costumo falar manteiga. Mas é margarina. A que eu usei é sem sal. Aí sempre mexendo, mexendo. Mexe bem. Pra não grudar. Correr o risco de queimar, tá bom? Aí começou a soltar do fundo da panela. Eu mostro pra vocês. Só que... Ficou muito rápido, né? Desliguei o fogo. Coloquei em um prato. Rapei bem a panela. E eu separei nesse copo. Porque... Lembra que eu falei que ia fazer o bombom alcoólico? Então... Separei um pra sem alcoólico. Esse aí eu coloquei um pouquinho de... Velho barreiro. Bem pouquinho mesmo. Misturei bem. Esses aí é o alcoólico. Pro mimo, né? Pros adultos. E aquele que eu separei é pras crianças. Quem acertar. E pronto. Reserve. Deixa esfriar bem. E agora a gente vai picando o chocolate. A barra. Vai picando ali. Pra poder colocar pra derreter. Como era pouco os bombons. Eu uso o copo mesmo. Pra derreter no microondas. Se quiser usar o banho-maria também pode. Mas eu prefiro o microondas. Coloca 30 segundos. Dá uma mexidinha. E mais 30 segundos. E mexe. Caso não derreta. Põe mais uns 10 segundos. Entendeu? Eu coloquei duas, três vezes. E mistura bem. Que ele termina de derreter sozinho. Aí é só vindo preenchendo. Essa minha forma tem marcação. Bem facinha. Ela tem a marcação ali embaixo. Aí é só colocar até a marcação. Colocar o silicone. E pressionar bem. Virar. E pronto. Levar pra geladeira. Quando ficar opaca. Tira as forminhas de silicone. De cima e enche de brigadeiro. É bom dar umas batidinhas também. Antes de levar pra geladeira. Pra soltar mais fácil. Mais facilidade. Aí é só preenchendo de brigadeiro. Eu fiz. Se eu não me engano. Seis. Seis brigadeiro alcoólico. E quatro. Quatro normal. Ainda sobrou um pouco de brigadeiro ainda. Eu fiz três caixinhas de mimo. E quatro. Vou colocar a foto aqui. Pra vocês verem como que ficou o outro. Tá bom? Eu esqueci de tirar a foto deles. Pronto. Na hora. Tá bom? Aí minha mãe que tirou pra mim em casa. Porque ela foi uma das sorteadas. Aí o lacinho tá meio torto. Mas não reparem não. Aí pronto. Os brigadeiros prontos. Tira a rebarba. Fecha a caixinha. E passa o laço. E é isso pessoal. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E um beijão. Até a próxima.